Não Quero Escutar Vim nos seus olhos Não Foi Difícil Entender Eu Sei Que Vou Te Perder Sei Que Você Vai Dizer Que Foi Muito Bom Enquanto Durou Me Explica Meu Anjo Onde Foi Que Eu Errei Meu Amor Forroção Tropicalia A Batida É Forte Ai, Me Diz Como Vou Viver Deixando Você Assim Sem Motivo Algum Fiz, Fiz Muitos Planos Sonhei Demais Por Nós Dois Oh Baby O Sonho Blue O Sonho Blue O Sonho Blue De Deixo Ninguém Vai Te Dar Tanto Amor Amor não for Deixa eu te amar Sei que você vai Lembrar dos instantes De intenso calor Sei Vai No mundo, meu anjo Ninguém vai te dar Tanto amor Ninguém vai te dar